O deputado do PSC do Rio de Janeiro, Ottoni de Paula, fez uma notícia crime contra a Fátima Bernardes da Rede Globo porque ela levou no programa dela a Ludmilla, que cantou a música Verdinha, que ele disse que faz apologia ao uso de drogas. Quer dizer, o Legislativo, o Judiciário, devem estar com o tempo realmente sobrando para se preocupar com a música da Ludmilla. Não deve ter mais nada para fazer. Eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho. Vem comigo. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez no canal, eu vou te pedir um favor. Eu vou pedir para você já se inscrever no canal, porque se você se inscreve, o canal cresce, a gente consegue levar a informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com qualquer valor, a gente tem o nosso Apoia-se, o link está na descrição do vídeo, e você pode tornar-se membro do canal, tem o botãozinho também Tornar-se Membro, R$7,99 por mês. Fechou? Então, olha só. Deputado Ottoni de Paula, PSC do Rio de Janeiro. Ele fez uma notícia crime. Ele quer que a Fátima Bernardes compareça para explicar por que ela chamou a Ludmilla, que cantou uma música que chama Verdinha. E ele disse que isso faz alusão ao uso de drogas. Assim, é impressionante como as coisas são nesse país, porque esse deputado Ottoni de Paula, ele é do PSC do Rio de Janeiro. Até um ano atrás, quem era do PSC do Rio de Janeiro é uma outra pessoa, que se tornou presidente da república. Essa pessoa era do PSC, foi para o PSL, mas era do PSC dele, né? Essa pessoa, na condição de presidente da república, foi para o Japão, numa reunião do G20, num avião da comitiva presidencial tinha 39 quilos de leite em pó, vamos dizer assim, né? O militar lá ficou preso, transportando essa quantidade toda de produto aí. O avião presidencial desviou, não pousou na Espanha, pousou em Portugal, foi para o Japão. Na volta do Japão, não passaram pela Europa, vieram pelo outro lado, vieram vir Estados Unidos. Ficou por isso mesmo. Não explicaram quem decidiu ir pela Espanha, quem decidiu desviar para Portugal, quem decidiu não voltar pela Europa, voltar pelos Estados Unidos. Alguém viu esse deputado Otônio de Paulo indignado, fazendo notícia crime, exigindo explicação, exigindo solução? Alguém viu? É impressionante como as coisas são, né? Quando cai, por exemplo, um helicóptero. Nesse helicóptero, que pertence a um deputado, tem um piloto, que é funcionário desse deputado. E nesse helicóptero tem 450 quilos de pasta base de leite em pó também. Ninguém sabe de quem é o dono. O helicóptero, eu sei quem é o dono. O piloto, eu sei de quem ele é funcionário. Mas o material, eu não sei de quem é. Alguém viu esse deputado e pastor indignado, exigindo explicação, manifestação pública, notícia crime? Alguém viu? Pois é, nessas horas não acontece. Por isso que eu falo pra vocês, essa história de movimento conservador é conservador uma pinóia. Essas pessoas não são conservadoras. Elas são falsas moralistas. É diferente. O que deixa elas indignadas não é o fato. O que deixa indignado é falar do fato. Uma música deixa ela indignada, mas o fato em si, quando a gente vê coisas sérias envolvendo esse tema, aí não tem problema, a pessoa não se mete, porque ela não quer resolver. No fundo é isso, ela não quer resolver, ela quer aparecer. Ela quer constranger o apresentador, o artista, quer levar lá pra ganhar voto. No fundo é isso. Ele é deputado e pastor. Por exemplo, quando Guilherme de Pádua vai lá na Rede Globo, mata a menininha lá, 20 anos de prisão, o cara fica preso, cumpre pena, sai, vira pastor evangélico. Aí o seu pastor, ele não fica chocado não. Isso não deixa um religioso chocado. Um cara como esse sai da cadeia e agora vira o pastor. Isso não choca o pastor. O que choca é o especial de Natal do Porta dos Fundos. Aí ele fica chocado. Você percebe? Na verdade, esse pessoal que é pró-família, que é conservador, eles não são conservadores. Eles são falsos moralistas. Eles têm esse discurso porque esse discurso vende. Porque o povo compra esse discurso. O povo se deixa levar. O brasileiro tem uma tradição assim muito punitivista. Então, se ele vê alguma coisa errada, ele vê o cara lá roubando um bombom. Ele quer pegar, ele quer bater, ele amarra no poste, ele quer linchar. Ele gosta de punir. O brasileiro me lembra um pouco aquelas histórias do começo do cristianismo, que o romano ia lá para o coliseu para ver leão comendo cristão. O brasileiro parece que ele gosta disso. Ele gosta de ver a pessoa sofrer, pagar, sendo punida. Mas não qualquer pessoa. Porque, por exemplo, se é um cara que roubou um bombom, aí é assim. Aí é o punitivismo. Aí é a cobrança. Mas se é o Ike Batista, que estava no exterior e voltou porque deu golpe, deu desfalque em todo mundo, faliu as empresas dele, está sendo processado, está preso, está solto, está preso, está solto, aí os caras tiram selfie. Esse cara é conservador ou ele é falso moralista? Ele é falso moralista. Então não acredite nessa história dessa gente que quer aparecer com esse discursozinho de que tem que preservar a família. Preservar a família é assim. O deputado é contra o aborto, porque ele é a favor da família. Mas você vai ver, ele tem amante, e aí ele paga para a amante, de repente, tirar um filho se ela engravidar dele. Aí ele é a favor da família. Aí não, ele não pode aceitar. Dá a boca para fora. Essa história, por exemplo, de uma música com duplo sentido, a gente vê essas pessoas defendendo intervenção militar na favela. Vocês já foram a alguma rave na vida de vocês? Eu nunca fui, mas todo mundo sabe. Corre solto. Vocês já viram a polícia ir lá? Sabendo que corre solto. A maioria das casas noturnas tem. Você vê a polícia ir lá fazer batida? Não vai, porque é lugar de classe média alta. Isso deixa essas pessoas indignadas? Não deixa. Não deixa. Você entendeu? O que deixa essas pessoas indignadas nunca é o fato. É falar sobre o fato. Não, não pode falar. Porque elas querem ser as donas da narrativa. Porque essa narrativa dá voto. Esse é que é o ponto. Dá voto. E se é mais um cara que está querendo aparecer, não vai resolver nada. Não vai resolver problema nenhum. Então, vamos ser sinceros aqui numa coisa? Vamos pegar um outro exemplo. Deixa esse assunto de lado. Cigarro. Cigarro comum. Como que o Brasil conseguiu, nos últimos 30 anos, reduzir drasticamente o consumo de cigarro? Porque caiu. Caiu muito o consumo de cigarro. Às vezes você não acompanhou os números, por exemplo, que a gente pode acompanhar. Mas o consumo do brasileiro de cigarro caiu muito. Você quer ver? Faz um teste. Você tem canal Viva na sua casa, na TV a cabo? Canal Viva, que passa coisa antiga da Rede Globo? Vê um programa lá dos anos 80. Você vê pessoas dando entrevista, fumando. Você vê programa, por exemplo, programa do Chacrinha. O jurado ficava de frente assim pro palco. O povo aqui atrás. Você via jurado fumando dentro do estúdio com gente aqui atrás. Era comum, por exemplo, avião. Gente, avião. Que é um negócio fechado, que não tem pra onde ir. A lá de fumante, a lá de não fumante. Não tem pra onde ir. Não tem divisão. Era só sentar aqui, sentar ali. E a gente achava normal. É um voo de 10 horas. Como é que não vai fumar? Nós mudamos a nossa mentalidade. Nós não aceitamos isso. Por quê? Educação, divulgação, falando sobre o assunto, conscientizando. Não foi proibindo. Proibindo, a única coisa que você faz é aumentar o preço. Porque você não impede ninguém de comprar. As pessoas têm a ilusão de que se você proíbe, agora não vai acontecer. Vou fazer uma pergunta pra você. Você conhece alguém? Alguma pessoa? Você conhece uma única pessoa que já falou assim? Ah, eu queria tanto experimentar tal coisa. Pena que não dá, né? É proibido. Você conhece alguém que já falou isso? A pessoa que quer experimentar, vai lá, experimenta, compra e usa. Você entendeu? Não é segredo. A polícia sabe onde vende. Se você tem algum lugar desse perto da sua casa, você sabe que você chama a polícia pra lá e a polícia não vai. Não vai. Você sabe disso, que ali funciona. A polícia sabe. Você pede pra polícia e a polícia não vai. Por que será? Por que será? A proibição, a única coisa que ela faz é deixar mais caro e aumentar o lucro dessas pessoas. Nós reduzimos o consumo de cigarro. Eu posso dizer pra você, ó. Eu já trabalhei muitos anos com turismo. Eu trabalhava em hotel. Português. Espanhol, principalmente. Mas o europeu, de uma maneira geral, fuma muito. Muito mais do que o brasileiro. Você via menininho de 13, 14 anos. É quase como se fosse um ritual de passagem. Fumando cigarro. Fumando normal. Era pra dizer que tava crescendo. Muito mais comum do que no Brasil. No Brasil, nós conseguimos reduzir o consumo de cigarro com conscientização. O que depois não foi proibindo. Mas essas pessoas querem proibir? Mas essas pessoas querem fazer campanha de conscientização? Não. Elas querem que fique proibido. Que as pessoas paguem caro. Elas querem que exista a indústria. Porque aí elas podem fazer propaganda de que estão trabalhando. Que são a favor da família. Porque aí elas podem criar um centro lá de reabilitação e conseguir verba. Criar uma ONG. É isso que essas pessoas querem. Não tem até aí alguém da televisão que diz que é candidato à presidência da república. Que foi parado na lei seca e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Falsos moralistas. O Brasil nunca vai ser um país desenvolvido. Enquanto não olhar no espelho e falar assim. Quem sou eu? O que eu quero? Eu quero combater a corrupção? Será que quer? Será que quer? Porque para na blitz da lei seca. A pessoa pega o telefone e liga pra alguém pra escapar. Será que a pessoa quer que a lei seja cumprida? Não quer. Falso moralista. Nosso país está infestado com isso. E quando eu vejo que um deputado pastor resolve levar artistas lá pra explicar uma música de duplo sentido. Eu falo realmente. O judiciário e o legislativo estão com tempo sobrando pra poder se preocupar com isso. Sabe? Tá sobrando tempo. Não tem mais problema pra resolver. Não precisa gerar emprego. Não precisa mais se preocupar com criminalidade. Não temos problema nem com o Oriente Médio mais. Tá tudo resolvido. Então assim. Eu só queria deixar esse recado pra vocês. Não comprem essa narrativa. Não acreditem nessas pessoas que estão horrorizadas. Nós vemos essas pessoas que eram... Ai, que eu tô indignado com a corrupção. Um por um. Cada hora a gente vê uma notícia deles aí. É preso nisso. Operação não sei das quantas. Caindo não sei do que. Toda hora a gente vê. Falsos moralistas. Tá bom? Não acreditem nesse papo. Não caiam nessa conversa. Essas pessoas querem o seu voto e vão mentir pra você o quanto for necessário. Não acreditem. Fechou? Era isso. Um grande abraço pra você e eu já fui.